Primeira coisa, até hoje, velho, tava tudo massa, você voltou, a gente trocava as ideias, conversava sobre diversas coisas, só que, bicho, teve uma situação aqui no corredor, eu tava lá no quarto, tava saindo, você tava conversando com a Sarah, a Sarah é minha amiga, eu gosto de trocar ideia com ela pra caramba, quando você viu que eu tava chegando, você deu um toque nela pra ela parar de falar, porque eu tava chegando, aqui de tarde, 7 horas, 6 horas da noite, aqui no corredor, tava você e a Sarah aqui, você deu um toque pra ela, eu fingi cara de idiota pra ver qual ia ser a reação dela, ela só fez, ah, entendi, você travou, você travou, você não conseguiu nem fingir um outro assunto, eu achei isso super deselegante, isso me atingiu muito, que eu não gosto dessas coisas, cara, eu não gosto, eu não gosto mesmo, e aquilo ali eu achei totalmente agradável, sabe, você pode conversar onde você quiser na casa, mas no momento que você fez aquilo, você não confiava em mim, eu ouvia a sua conversa, então pra mim você também não é confiável, e digo mais, não confiável com o público também, acredito eu, porque se você teve a oportunidade, ir pra casa de vidro, ter informação de todo mundo aqui, chegar aqui, o povo quer que você enxogue mesmo, jogue fogo, faça isso aqui acontecer, você tem informação da Bruna, pá, não quis jogar, falando que é o seu jogo, você falou o negócio do Bruno aqui, o Bruno me dá um argumento, você disse, não, não quero dar argumento, meu irmão, eu não confio, me desculpe, mas não tem como confiar, é isso, Tadeu, Pode responder, Fred. Obrigado. Sarinha deve estar achando ele louco como eu, porque falador como a Aline falou, estávamos eu e a Sara conversando sobre um assunto que rolou na mesa do McDonald's, que não tem nada a ver com o que quer que tenha passado pela sua cabeça, então, mais uma vez, falador demais, fala o que nem sabe do que tá falando. Por que você pediu pra ela parar de falar? Eu pedi pra você poder parar de falar, Sara? A gente ia voltar pro quarto, ele falou, vamos lá, vamos lá, foi isso. Por que? Ele me viu e você falou, ah, entendi. Não, é porque o assunto que a gente estava falando, era uma coisa que eu estava até pedindo desculpa pra ele, porque eu cortei ele na mesa, eu achei que ele ia ficar desconfortável e ele não ficou. Depois, ele falou sobre uma outra coisa que é extremamente pessoal, não tem nada a ver sobre o jogo, eu falei, ah, entendi, vamos sair, porque é uma parada que se a gente... Porque eu estava chegando, então. Não, qualquer pessoa que chegasse ali, ele iria parar de falar, porque era uma coisa pessoal, intransferível, eu não posso falar aqui, porque tá no ao vivo até. Tá bom. Mas como você é falador demais, você acabou me dando uma torta por um motivo que nem é plausível, de algo que você nem sabe do que que tava falando. Você travou a conversa quando me viu, você quer que eu pense o quê? Então, exatamente isso, você fala o que você não sabe. Não, cara, não, eu vi a situação totalmente agradável, foi desagradável. Se eu era pessoal, fosse um canto reservado, meu parceiro. Mas, meu lindo, fosse um canto reservado. Eu estava num canto reservado com ele. Não estava, estava no corredor, velho. Meu Deus, tá bom. Não era reservado. Pode ir, pô, pode ir, não é bosta, pô. Pode ir, ir confiando com o público, você tá sendo? Meu querido, se eu voltei pra essa casa é porque o público confia no que eu falo.